Tem muitas mulheres dando no meu pé Mas não faz o tipo que um homem sério quer Eu não sou perfeito, eu também tenho defeitos Mas mulher pra mim tem que ser do meu jeito Se for viúva, vai me enterrar também Se essa é parada, que arrume outro alguém Se for coroa, eu não sou museu Se é novinha, ela vai largar eu Da que eu gosto mesmo, eu vou te falar Eu gosto é de mulher casada É a mulher que eu tenho em casa Se for viúva, vai me enterrar também Se essa é parada, que arrume outro alguém Se for coroa, eu não sou museu Se é novinha, ela vai largar eu Da que eu gosto mesmo, eu vou te falar Eu gosto é de mulher casada É a mulher que eu tenho em casa Eu gosto é de mulher casada É a mulher que eu tenho em casa Eu gosto é de mulher casada